O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem galera, hoje vai ser um review de sleeve. Isso aqui eu queria trazer faz um tempo, porque é um material que faz um tempo que tem na dominária, só que eu nunca tive interesse de comprar. Porque hoje eu não uso mais shields padrões, né? Porque eu uso o shield que eu ganhei no nacional. Então, normalmente, shields pra mim agora ficam parados, né? E eu meio que parei de trazer esse tipo de conteúdo, por mais que vocês gostem bastante. Inclusive, lançou um shield novo aí da Ultimate Pro. E eu tenho que trazer esse vídeo também pra vocês. Teve o sleeve da Game Genic, que eu comprei na época do nacional e não trouxe pra vocês. Mas, enfim, né? Aqui estou eu pra trazer pra vocês esse aqui do Just Sleeves. E o que é que tem de tão importante no Just Sleeves? É que ele é apenas 15 reais. Pelo menos aqui na dominária, né? Aqui é a loja que eu trabalho e jogo. Apenas 15 reais. Ele é o shield mais barato, assim, que a gente tem no mercado, comparado com os outros shields que a gente tem. Por exemplo, o Dragon Shield tá por volta de 60, 70, 70, até mesmo 90 reais. A gente tem central por volta dos 30, 35 e Ultimate agora com a nova leva deles de 30, até mesmo 40. E o Just Sleeves é o mais barato, né? Ele lembrou muito o preço dos shields padrões da Bucaneiros, por exemplo, que são apenas 15 reais na maioria dos lugares. Certo? E é um shield que, ele teve um procuro muito grande, assim, eu posso falar pelo menos pela loja, né? Então, muita gente gostou desse shield. Eu, pessoalmente, nunca joguei com ele, nunca usei ele. Mas, só pelo fato dele ser o shield mais barato do mercado, já ganhei um ponto aí, né? 15 reais. E esse material, se eu não me engano, ele vem pela própria Game Genic, né? Então, ele é tipo um filhote da Game Genic aí. E Game Genic, né? Vemos que, obviamente, também é uma marca boa, principalmente de acessórios. Eu acho que ele só trabalha com acessórios, na verdade, né? Mas, enfim. Vamos lá. Vamos começar aqui, né? Pacotezinho simples de prástico. Como se fosse qualquer outro shield, né? Tá. Primeiras impressões. Isso aqui lembra um pouco os shields da central, né? No meu ponto de... Ó, a parte de trás, match, né? Como se fosse um Dragon Shield, só que não tão rugoso como o Dragon Shield é. Parte da frente acinzentada, como é normal desses shields. Deixa eu pegar aqui uma carta. Eu tinha até separado algumas cartas aqui pra mostrar. Pronto. Pega aqui. No Shifter, por exemplo. Deixa eu colocar aqui no Shield. Bem espaçoso. Eu gosto disso quando um Shield é espaçoso. Porque vocês estão pegando o Flash aí, né? Mas vocês conseguem ver que tem muito espaço entre o Shield e a carta. Isso é muito bom. Porque o que acontecia, pra quem lembra dos vídeos, a primeira leva da Ultimate Pro, ela tinha um problema, né? Que a carta ficava muito em cima, basicamente grudada, né? E ela tem um bom espaçamento. Eu não sei se é igual ao Dragon Shield. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar outra carta aqui. Deixa eu pegar outro Shifter. Pra gente levar como exemplo, né? Ela tem o mesmo tamanho, né? O Dragon Shield é um pouquinho... Não sei se vocês vão conseguir ver pela câmera. Mas o Dragon Shield, ele é um pouquinho maior pro motor. Acho que vocês estão vendo assim, né? Ele é um pouquinho maior a coisa. Acho que, sei lá, nem um milímetro é. Então, ele é muito parecido nas dimensões com o Dragon Shield. Óbvio, mas como eu falei, o Dragon Shield é um pouco mais... Vou focar aqui. Um pouco mais rugoso, né? Na parte de trás. Ele tem mais montanhas e vales, digamos assim. Eu não sei a palavra correta pra descrever, né? Mas, enfim. Com relação ao brilho, ele é um pouquinho mais fosco que o Dragon Shield. Não sei se, talvez, a câmera vai pegar. Mas ele é um pouquinho mais fosco que o Dragon Shield. Mas ele não é um Shield fosco, é um Shield brilhante, né? O que é importante pra muita gente. Porque tem gente que só compra... Shield se for brilhante. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não gosto de Shield fosco. Mas, enfim, né? Pelo visto, ele não é tão grosso, né? Ele é um Shield meio fino, né? A gente consegue ver como é o padrão de Shields mais baratos, né? Porque eu acho que o único Shield realmente que é assim, que é bem grosso, é o Dragon Shield, né? Boa parte deles tem essa pegada meio fina. Mas eu já vi Shields da Central mais baratos, quer dizer, mais finos. Acho que isso aqui é a Central, peraí. Estou procurando um Shield aqui. Pronto. Isso aqui é um Shield da Central, se eu não me engano, né? Usado, já bem usado, né? Ele lembra um pouco, né? O material da Central. Na verdade, parece quase a mesma coisa. Sendo bem honesto. Sendo bem honesto com vocês. Isso aqui parece quase a mesma coisa que um Shield da Central. Quase o mesmo tamanho. É o mesmo tamanho. O brilho é a mesma coisa. Então esse aqui é um Shield da Central. Basicamente, é a cópia da Central, quase, né? E no mesmo nível de qualidade, digamos assim, né? De pegada da carta. Então, se por R$15,00 eu posso estar comprando um Shield que tem a mesma qualidade de outra marca, é bem interessante, né? Tipo, R$15,00 eu compro dois pacotes de R$60,00, né? E pelo mesmo preço que eu compraria ele, por exemplo, um da Central. O que é bem interessante, né? Obviamente, os Shields da Central não deixam de ser ruins. Só estou dizendo que esse Shield aqui tem uma pegada bem parecida com o que a Central já vem trazendo para a gente. Pelo que eu estou mexendo aqui, ele deu uma enrugada aqui. Outra enrugada. Eu vou tentar marcar ele aqui com a unha. Marcar aqui com a unha. É, deu umas marcadas normais, né? Puxou isso um pouco mais fino, mas isso é normal, né? Também fui um pouco ignorante aqui também. Vamos para o teste de força, digamos assim, né? Esse teste aqui normalmente não significa muita coisa, mas as pessoas gostam de ver... Isso aqui não é bom. Isso aqui não é bom. Eu mal coloquei força de um lado e ele já estourou. Eu não coloquei força, na verdade, né? Ele está se abrindo. Vamos ver se... Vou pegar qualquer outro Shield aqui. Se é a mesma coisa. Vamos lá. Não, não, não... É, acho que será só aquele Shield mesmo. Vamos lá. É, ele estourou relativamente fácil. O que normalmente não é legal, eu não gosto muito de... Quando o Shield estoura rápido, normalmente significa que essas... As partes aqui de cima, né? Vão se abrir fácil, né? Mas assim, vemos comemos. É apenas 15 reais. E para um Shield de 15 reais, cara, compensa muito se comprar um Shield desse. Eu provavelmente não jogaria um torneio grande com esse tipo de Shield. Eu procuraria provavelmente marcas mais conhecidas no mercado, digamos assim, né? Não marcas, mas produtos mais resistentes, como por exemplo o Dragon Shield. Mas para vocês usarem torneio local, até mesmo para vocês livrar o seu deck para jogar for fun, que seja. 15 reais é um ótimo preço para você estar pagando por um Shield dessa qualidade. Não é uma qualidade absurda, mas é uma qualidade boa. Já vi Shields piores. A gente já viu Shields piores aqui no canal. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os caixinhos do vídeo até agora. Se possível, dá aquele like maruco, porque... Opa! Ajuda demais a divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até mais.